É isso aí, galerinha. Hoje não vai ter aula, mas eu tenho um recadinho para vocês. É o seguinte, o Senai está disponibilizando aí esses 13 cursos aqui, certo? 13 cursos muito interessantes. Segurança do trabalho, consumo consciente, educação ambiental. O que vocês vão fazer de tarefa ao invés da aula de hoje e que vai valer como a aula. Não vale ponto extra nenhum não, vale só a aula, certo? Eu quero um certificado desses até a semana que vem. Quando eu corrigir lá na plataforma, eu vou ver lá se vocês fizeram a atividade, essa atividade que eu vou postar aí, certo? E para fazer essa atividade, para ganhar um desses certificados para vocês colocarem no currículo de vocês, vocês vão ter que fazer o seguinte, galera. Na atividade está postado aí o link de acesso, que é esse link aqui, ó. Certo? Vocês vão fazer o login, se cadastrar nessa página. Eu recomendo que vocês cadastrem com a conta aí que o Senai deu para vocês. Coloquem o nome de vocês direitinho e aí vocês vão se inscrever num curso desse, um curso grátis, ó. Certo? Ah, professor, mas eu já fiz o curso ali, eu já fiz o outro curso por lá, um desses cursos aqui. Não vale, não vale por quê? Porque no certificado, ó, a gente vê aqui, ó, tá aqui, ó, concluiu, hein? Aqui vai aparecer uma data, certo? A data tem que ser agora a data depois de hoje, entendeu? Aparece aqui também a data aqui, ó, certo? Então, essa datinha aí que eu quero que seja a data mais atual, né? Tem aqui o conteúdo, tudo. Então, o certificado vai ser emitido ao final do curso. Esse certificado que você vai colocar lá na resposta da atividade, tá? Você coloca lá, pode ser um PDF, pode ser só um print, a imagem, né? Eu quero o certificado e quero o... Com a data mais recente aí. Então, significa que vocês fizeram um desses cursos aí. Vão ter a semana inteira pra fazer um desses cursos. E aí vai valer a presença dessa aula de hoje. Então, né? Quem tá precisando de presença aí, galera, entre lá e, ó, não só ganha a presença, mas também vai ganhar um certificado extra aí pra colocar no currículo, né? Show de bola, é isso, galera. Sextou com o S de Senai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.